Olá meus amigos e amigas, que bom ter você aqui em mais um bate-papo sobre liderança. E hoje eu quero dar uma mensagem para você que eu acho que você deveria dar para a sua equipe. E eu falei para a sua equipe toda, vendedores, pessoal administrativo, a área que você comanda e assim por diante. Sabe que mensagem é essa? Diga para a sua equipe. A única coisa que garante o emprego de vocês, a única coisa que garante que vocês receberão seu salário em dia, a única coisa que garante o futuro dessa própria empresa tem nome, meta. Sim, o que mantém uma empresa aberta são metas alcançadas, porque toda vez que uma empresa não está conseguindo vencer suas metas, ela tem uma enorme chance de ali adiante, infelizmente, fechar as suas portas. Metas não são simplesmente um desejo. E eu vejo que por vezes tem pessoas na empresa que atuam lá, que pensam que a meta é um desejo. Meta é uma necessidade para manter uma empresa aberta. Pare e pesquise. A grande maioria das empresas que quebraram, fecharam por metas não atingidas. Fecharam porque os resultados esperados não foram alcançados. E quem sabe, talvez esses resultados não foram alcançados, porque na empresa essa em questão, as pessoas pensavam em metas como um fator de premiação, e não em metas como um fator de manter a empresa aberta. Mude a visão. Meta não é mais apenas para ganhar prêmios. Meta, além de proporcionar prêmios, é a única coisa que garante que a sua empresa continua competitiva no mercado, podendo oferecer o emprego, a base, o sustento para cada um que trabalha com você. Metas não são um desejo, são uma necessidade. Tá claro? Grande abraço. Muito sucesso para você. Legenda Adriana Zanotto